Coloca-se Vector Coronilha, vamos à partida, tudo pronto, todos colocados, vamos à partida, oxigênio puro. Atenção, o idade da partida para o décimo pairo, partida boa, lá por fora, raçador busca a primeira colocação, vai sacando o meu corpo, um corpo inteiro, opa, vai ficando mal o Carpaccio, e lá por fora, a área de agretê vai passando de passagem, vai levando um corpo inteiro, raçador corre em segundo, Dom Malaca corre em terceiro, na quarta colocação, oxigênio puro, Carpaccio corre em quinto, em sexto, Mão Riven, na sétima colocação, por dentro, vai aparecendo o Vector Coronilha, oitavo, junto à Serpentera e o Soyeltango, e nono, afastado, Rentista, pisar a seta dos 1.400 metros finais, e sete na manta, a área de agretê ao ponteiro, um corpo inteiro, raçador corre em segundo, lá por fora, Carpaccio, corre mais próximo em terceiro, na quarta colocação, Dom Malaca, em quinto, oxigênio puro, em sexto, lá por fora, vai aparecendo o competidor e o Soyeltango, vamos para o final da reta, aposta e desce a grande curva, raçador por dentro, vai tentando e vai tomando a ponta, vai levando o cabeça, pescoço de vantagem, a área de agretê lá por fora, cabeça em segundo, Carpaccio, 2 e 3, corre em terceiro, oxigênio puro em quarto, em quinto, balançado, Dom Malaca, em sexto, o Soyeltango, em sétimo, lá por fora, Vector Coronilha, oitavo, junto à Serpentera, Rentista, e nono, vai avançando lá por fora, o competidor, Maradona, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, raçador por dentro e a área de Jaguarité com Carpaccio mais próximo em terceiro, e o Soyeltango lá por fora, passou para a quarta, em frente a Estivana Gerais, a área de Jaguarité entrou dominando, vai levando o cabeça e o pescoço lá, vem o Carpaccio com apetite, e o Maradona por fora, pisaram os 300 do vencedor, a área de Jaguarité, ele tem cabeça e pescoço de vantagem, raçador por dentro, o Carpaccio, atropelada, para a cumprida, pisaram os 200 do vencedor, a área de Jaguarité, brigador, tem cabeça, pescoço, Carpaccio avança por fora, a área de Jaguarité tem cabeça e pescoço de vantagem, meio corpo, raçador por dentro, e o Carpaccio lutam pela segunda, na ponte da área de Jaguarité, Carpaccio em segundo, cruzam a faixa final, primeiro para a área de Jaguarité, segundo para Carpaccio, depois raçador, Maradona, Rentista.